Se inscreva no canal e deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! Jorlan, eu acompanho você há muito tempo e eu confesso, cara, muitas vezes aqui, sob situações de pressão que nós passamos aqui com atletas da Casa dos Campeões, alguns atletas que bateram de frente com você, te enfrentaram, ou até mesmo algumas discussões, eu vi um cara extremamente razoável, calmo e centrado para saber resolver as situações. Só que o Jorlan de antigamente metia a voadora e quebrava tudo. Não, eu ia furar alguém com a faca. Eu juro. A carinha dele. Não é? Na sinceridade. Não, sim. Aquele Jorlan das live... E se você não quiser curtir? Hã? E se você não quiser curtir? Putz a porra. Não, é sério. Não, sim. Me dá essa sensação. E é verdade? Sim, completamente. Tipo, tanto que hoje eu vejo as lives que eu fazia antigamente e eu falo assim, caraca, eu era muito louco. Sério, 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 cara. Não, você olha... Não, era muito louco, cara. Eu xingava todo mundo, não queria saber de nada. Não, era mó barato. O seguidor fazia um comentário errado e você... Não, acabou a vida dele. Não, acabou. Ele arrumava hate. Não era ele. Não era ele que estava hateando você, era você que hateava ele. E sabe o que é da hora? Eu vi as duas fases do Jorlan. Eu era um fã dele e aí eu comecei a ver algumas lives dele falando, mano... Ele está pegando. Ele está ficando louco, velho. Sim. Aí eu falei, mano, vou parar de... Você bloqueava a galera quando comentava. Eu não, eu não precisava... Eu sou do tipo que eu falo assim, pô, eu não gostei, não vou mais ver. Sim, sim. Sabe? Não, eu tive uma fase de revolta muito grande também. Eu assistia, cara. Eu assistia. Eu tive uma fase assim que ele estava... Quando eu queria ficar... Sei lá, cara. Eu queria que ele pegasse você, Renato, mas ele nunca pegou. Não, eu... Mas ele nunca pegou. Não deu tempo, porque antes disso ele me bloqueou. Ô, Jorlan, você acha que você teve um momento da sua vida que você se sentiu muito... Sentiu muita revolta? Você acha que essa revolta foi de tanto não? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho que juntando toda a história da minha vida relacionada ao bodybuilder e eu tentando sempre aquela conquista ali, tentar vencer o mundo com as próprias mãos. E chega uma hora que cansa também. Então, toda hora eu lembrava, tipo... Porra, eu enterrando meu pai, enterrando minha mãe, e no outro dia indo treinar e não sei o quê. E, tipo assim, o pensamento interno é aquilo. Pô, será que ninguém está vendo essa porra, brother? Só eu estou ali, tipo... Eu sei que, igual a mim, tem um montão aí por aí. Eu sei disso. Só que eu precisava de ter um momento de compreensão. Não das pessoas me compreenderem, mas eu compreender o externo. Porque eu não queria enxergar. Eu queria só enxergar a minha verdade. Tipo, meu irmão, eu treino, eu como, eu faço tudo. Eu tento ser o melhor no que eu faço. Eu sou impecável. E ninguém reconhece isso. E ninguém me vê como isso. Então, isso foi me dando, tipo, todo um rancor. Que eu falei, cara, eu enterrei um pai e uma mãe por isso. E não está mudando nada a minha vida. E não está mudando nada. Minha conta... Eu fiquei dois anos no vermelho. Dois anos no vermelho. Dois anos. Não tenho vergonha de dizer isso. Mantendo ali, pagando minhas contas. Certinho, mas no vermelho. Entrava o dinheiro, o banco já pegava. Entrava no dinheiro, o banco já pegava. E tudo ali, ó. E me preparando com o que dava. Tanto que em 2016 eu ganhei o Arnold. Acho que eu posso falar isso aqui. Tomando duas duratestões por semana e um IGH. Quatro I por dia. Foi só isso. Mais nada. Mas eu falo. Dentro da academia ninguém vai ser melhor do que eu. Nem na dieta e nem no cardio. O resto é o que dá pra mim. E eu fui lá e ganhei. Treinando sozinho. Então eu tenho muito desse empoderamento também. Porque a vida me ensinou a ser assim. A tipo... Pô, isso aqui me serve. Ah, mas eu não tenho? Tá bom. Mas eu não vou morrer por causa disso aqui, não. Entendeu? Quem é assim é o gorila. Trabalhar com o que tem. O gorila é assim também. É isso aí. O gorila é louco. Virou vegano. Não, ele virou vegano porque não tinha dinheiro pra comprar frango. Sim. É, o pessoal não... É porque é assim. Ele falou assim, eu não queria ser vegano. Não tinha dinheiro pra comprar frango. Era opção, não era escolha. Era opção, não era escolha. Por isso que é interessante esses pontos de a gente bater. Porque a galera que acompanha a gente tem uma idealização do bodybuilder, que nós mostramos. Mas também de um bodybuilder com muita fartura. Bem sucedido. Bem sucedido. Com muito glamour. Com muito glamour. Causa importante. Mas eu sei que 80% ou 90% do Brasil, cara, tá vendendo almoço pra comer a janta. Por isso que eu gosto de falar sobre essa realidade, pra ver que tipo, quem tá me vendo hoje, fala assim, mano, eu já sangrei muito pra estar aqui. Pra mostrar que tem dois lados. Exato. Por isso que eu gosto de estar aqui hoje, pra mostrar assim, mano, eu fui você. O Jolã foi você. Ah, mas eu tô duro. Eu não tenho tênis. Eu não tenho isso. Eu comi comida congelada já, bro. Se hoje em dia eu vou, todo dia eu vou, compro comida na rua, mando preparado do jeito que eu quero, compro. Graças a Deus eu consegui. Claro que demorou um tempo, mas foi o tempo necessário pra eu ser reciclado. Pra hoje em dia receber isso com maturidade e compreensão de um homem decente, do bem. E saber reconhecer e agradecer ao universo. Entendeu? Faltava um pouco disso, né, Jolã? Emocionante ouvir isso, cara? Faltava um pouco disso. Exato. Entendeu? Na moral, é emocionante ouvir esse relato, Jolã. Então eu falo assim, cara, eu venci, brother. Independente se eu vá competir, se eu não me dê tão bem. Claro que eu vou sempre dar o meu 100% e vocês vão ver isso. Porque você já vê isso todos os dias. Mas eu já me considero um vencedor. Porra, você é um líder aqui nosso no time de atletas, da Max. Você é um dos líderes do time de atletas. Então eu falo assim, cara, tipo assim, eu tô... Hoje em dia acho que eu vivo os melhores momentos da minha vida hoje. Porra, cara, é emocionante ouvir isso. E graças a vocês dois, né? Isso eu tenho que reconhecer. Isso é fato. Não, graças a você. Não, graças a você que soube aproveitar. Sabe por quê? Porque se você em algum momento tivesse desistido dessa jornada, você não estaria aqui. Você soube aproveitar a oportunidade. Resiliência. Por isso que o único recado que eu passo pra galera, quando o pessoal manda mensagem pra mim e tudo. Ah, mas eu tô... Eu falo, cara, só não desiste. É só o que eu falo. Não tem muitas vezes o que falar. Eu só falo assim, você quer isso? Continua fazendo. Uma hora vai chegar. Uma hora chega. Demorou 20 anos pra chegar pra mim. Caraca, velho. Cê é louco. Que relato fera, mano. Entendeu? Então, tipo, e aí? O que você tá disposto a passar pra chegar no ponto que você sonha? Dois anos? Dois meses? Vinte anos? E a meninada é tão imediatista. Ela nem começa a treinar, ela já tem um patrocínio. Isso que eu queria falar. O que chega de mensagem pra mim, pra você, pro Itinho, pro Jorlan? Sim. Gente pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade de entrar na Casa dos Campeões, mas nunca nem competiu. Entendeu? Então, assim, a Casa dos Campeões, ela é, o nome já diz, Casa dos Campeões. Então, já é pra quem é atleta, já é pra pessoas que têm uma história dentro do esporte, que precisam de um espaço pra poder complementar o que falta pra carreira dela estourar. E esses atletas que são iniciantes, eles têm o espaço deles também dentro do mercado. Mas a Casa dos Campeões foi feita exatamente pra dar aquele empurrão pros atletas que já estão inseridos dentro do meio competitivo. E é isso que vocês têm que entender. Eu demorei cinco anos pra conseguir meu primeiro patrocínio também. O Jorlan demorou quanto, Jorlan, pra conseguir seu primeiro apoio? Apoio, assim, de suplementos? Cara, não sei se foi uns dez. Patrocínio mesmo. Não, patrocínio é isso aqui. A primeira vez. É a primeira vez. Não, contrato, salário, essas coisas, primeira vez. Primeira vez. Ele falou pra gente. Primeira vez. Primeira vez. Não, o cara foi campeão do Arden. Quantos Arnold você tem? Hã? Quantos Arnold você tem? Competidos. Não, competidos foram seis e dois títulos. Dois títulos. Seis Arnold competidos. Quantos campeonatos cariocas? Ganhei seis. Seis cariocas e brasileiro? Ganhei quatro. Você tá amado. Quantos anos de patrocínio você tem? Um. Um. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. E a galera falando que não tem oportunidade aí que tá começando agora, entendeu? Então assim galera, a fila é grande e tem muito atleta aí que é muito tarimbado que tá esperando pra ter oportunidade deles. Então, se a gente for justo mesmo, a gente vai pensar sempre nesses primeiros da fila aí, com certeza. E principalmente, Júlio, a gente aposta no trabalho, não no sonho. É isso. Muitos vêm falar assim, eu sonho. Eu sonho ser um atleta. Vêm mostrar, olha o meu trabalho. É isso. Trabalhe e mostre o seu trabalho, porque sonho... É só um projeto, né? É só um projeto. Então vocês idealizam e não é que a gente tá aqui, ah, mas vocês não acreditam no meu sonho. Não é que a gente não acredita no seu sonho. O seu sonho é algo que é abstrato, né? O que a gente tá falando aqui de algo real, que já está acontecendo. Dessas pessoas que já colocaram esse sonho em prática e precisam agora daquele investimento pra conseguir fazer com que esse sonho se torne um case de sucesso. Essa é a principal diferença. E o que eu falo, não somos nós que temos que acreditar. Essa que é a realidade. Quem tem que acreditar é a própria pessoa. É isso. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, porque quando eu saía, botava minha mochila nas costas e ia treinar, eu falo assim, cara, enquanto eu estiver acreditando em mim, eu não paro. Porque muita gente falou que eu não ia dar certo, porque eu era muito magro, porque não sei o quê, porque eu não tinha dinheiro e tal, tal, tal e não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu vou continuar. Você pode falar o que você quiser. Entendeu? Que eu vou continuar. Quando eu estiver correndo isso aqui no meu coração e na minha veia, já era. Esquece. Não é a opinião de ninguém que vai me fazer parar. Tanto que eu provei isso pra mim e até me surpreendi comigo depois que eu rompi o braço. Porque eu falei, cara, eu juro sim. Eu tava fazendo um levantamento terra e aí quando chegou a barra no joelho, meu bíceps rasgou. Eu falei, minha carreira acabou. Eu tava me preparando pra Chicago. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu sei que um atleta com uma musculatura rompida, ele tem menor chance do que qualquer outro. Ele pode estar perfeito, mas ele tá com uma falha já anatômica. Tudo bem. Só que aí eu falei, cara, calma aí. Aí foi uma coisa que eu tive que brincar com o meu psicológico. Eu comecei a procurar todos os atletas que tinham bíceps rompido e que eram bons. Dory H, David Herry e um monte. Eu falei, cara, agora esses caras são minha referência. Não mais o Flex Wheeler. Porque eu tenho que me espelhar em alguém parecido, assim, com a mesma realidade mental. Que nem agora eu tenho que treinar como um cara imperfeito, não como um cara perfeito. Então não adianta eu querer fazer igual eu fazia, alternar com 40 quilos. Tenho que pousar como ele. Eu tenho que pousar como ele. Eu tenho que esconder o meu defeito. Eu tenho que aprender tudo de novo pro outro lado. E aí começou a minha nova jornada como profissional. Caraca, mano. O bicho é tinhoso mesmo, né, velho? Então, tipo, eu voltei pro final da fila duas vezes. E não tenho vergonha disso. Porque eu não comecei ganhando. Eu comecei estreando sendo o último. E do último eu fui o primeiro. Você é louco. Então eu não tô com pressa. Essa que é a realidade. Eu tô curtindo o momento. Desde que devagar eu chego. Ave Maria. Aê! Jorlan pra presidente. Jorlan pra presidente. O Vinícius é o da Maromba. Tá que tal hoje, né? Eu sempre falei. Família, né, Jorlan. Eu sempre falei. Se o Jorlan tirasse os palavrão, ele era o cara mais motivacional que existe. Aí hoje ele tirou, mano? Hoje ele tirou. Eu acho que ele deu uma volta comigo hoje, viu? Isso aí. Tá inspirado. Agora que eu entendi. Não, mas na verdade o Jorlan é um dos atletas que tem a melhor oratória. Sim. É um cara extremamente inteligente pra falar e sabe falar muito bem. E aí não é à toa que ele é o representante do Old School, né? Um dos maiores representantes do Old School.